Depois de elevar a própria estatura no debate e na aprovação da reforma da Previdência, os deputados parecem que estão fazendo o caminho de volta. Eles se submetem a um processo de autoencolhimento. Foi como pequenas criaturas que os deputados aprovaram a lei de abuso de autoridade parcialmente vetada pelo Bolsonaro. É como anões políticos que eles agora discutem a aprovação de um escudo de autoproteção capaz de impedir os juízes de primeira instância de molestar os malfeitores da política. O que está em debate agora? É uma proposta de amenda constitucional que reduz o tamanho da marquise do foro privilegiado. Continuariam desfrutando da proteção dessa laje de privilégio apenas os presidentes dos três poderes e o vice-presidente da República. O resto desceria para o mármore quente da primeira instância. Essa novidade passou pelo Senado como resposta a uma decisão do Supremo que reduziu a segurança dos crimes praticados ante a vigência do mandato e em função do exercício do cargo. Foi uma espécie de vingança dos senadores para retirar o privilégio do foro de tudo quanto é autoridade, inclusive dos ministros do Supremo. Pois bem, agora os deputados tramam injetar nessa proposta um lote de novidades notáveis. Eles querem proibir os juízes de primeira instância de adotar contra os réus graúdos uma série de providências. Não poderão determinar a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, nada de batida de busca e apreensão. Prender, então, nem pensar. A coisa passaria, se essa coisa for aprovada, a coisa passaria a funcionar assim. A corrupção continua tomando atalho, entrando pelos fundos e encontrando a porta aberta. O juiz de primeira instância teria todo o poder para tratar da encrenca, mas ele passaria a operar de joelhos, com as mãos amarradas e com uma venda nos olhos. Depois de se ocupar da agenda econômica, a Câmara retomou definitivamente uma pauta pilântrica. O que é ruim pode ficar ainda muito pior, né? Nós estamos vivendo um movimento. Então, eles estão colocando os políticos, a ideia é colocar os políticos na primeira instância e anular o juiz. O juiz não pode fazer nada, não pode tomar nenhuma providência, quebra de sigilo, mandar prender, busca e apreensão, nada disso. E vai ficar mais grave quando o Supremo Tribunal Federal revê aquela regra que permite a prisão em segunda instância, porque aí o político estará no paraíso, porque ele volta para a primeira instância e passa a dispor novamente de todas as possibilidades de recurso. Então, um juiz manietado, ainda que consiga condenar alguém, a sentença dele não valerá coisa nenhuma, nem se confirmada em segundo grau. Passará a ser na terceira instância, no STJ, ou, quiçá, no próprio Supremo, depois do trânsito em julgado. Então, o que é ruim tende a ficar pior ainda, se a Câmara aprovar isto, e se o presidente sancionar e depois o Supremo acaba com a prisão em segunda instância, aí mesmo é que os políticos vão ficar no paraíso.